Let's go! Oiê! Bom dia! Oi, Paty! Bom dia! Bom dia! E aí, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo certo também por aqui Ah, eu tô tão bom Super feliz de você estar aqui com a gente hoje Um amigo que acompanha o trabalho Tá sempre evoluindo, fazendo coisas novas Então vai ser muito legal a gente bater esse papo hoje aqui O pessoal vai aprender muito, Samuka Ah, que bom! Fico feliz, Paty! Adoro o seu trabalho também, o que você faz São coisas incríveis Muito bom bater um papo aqui Um papo mais tranquilo também, mas muito negócio, né? E pra gente desenvolver novas habilidades, né, Samuka? A gente tá agora nesse... Eu acredito muito que esse momento que a gente tá vivendo Que é o momento de desafio É da gente criar novas oportunidades, né? É verdade! Não é? É verdade! E conta uma coisa, Samuka Como é que você começou do zero O Segredos da Audiência? Como é que foi a história? Porque você começou aí também Hoje você tá bombando Mas você deu o teu primeiro passo, né? Como é que foi? É, Paty, eu comecei... De fato, que eu falo que eu fui levar a sério O negócio na internet Foi até mais ou menos 9, 10 anos Eu comecei a fazer meus sites e blogs E... Porque tinha alguns amigos de amigos meus Que estavam ganhando dinheiro com blog Ganhando dinheiro com internet Eu queria ganhar também, né? Eu acho que o digital sempre foi me puxando Eu teve um Natal uma vez Eu cheguei pro meu tio Acho que foi um ponto... Sabe aqueles pontos mais importantes, né? Cheguei pro meu tio durante o Natal, né? Meu tio já era promotor de justiça e tudo mais Falei, tio, tem uns amigos ganhando dinheiro com blog Vou fazer um negócio aqui e tal E eu acho que vai dar certo Aí eu voltei pra casa depois, né? Porque o tio é em Goiás Que ele mora, no interior de Goiás Voltei pra casa e ele me falou assim Mandou um mensagem Ele falou assim Eu quero fazer um blog também Quando você me cobra pra fazer um blog pra mim, né? Porque eu quero escrever sobre a limitação Que é uma coisa que eu tô só estudando há muito tempo e tudo mais Aí eu falei assim Bom, tio, vou fazer o seguinte Eu vou ser seus sócios de metade Meio a meio Eu faço o blog, faço a infraestrutura E faço o SEO e por aí vai E aí ele topou E a gente começou o nosso primeiro projeto, né? Sabe, a gente começou quase um ano sem ganhar nenhum dinheiro com esse projeto Então a gente ficou lá resiliente e tal Até a gente começar a entender o que eram as estratégias certas A gente pegou e começou a... De repente a gente achou um blog no processo de liberação Que era mensagens pra... Um domínio, né? Mensagens pra celular A gente falou assim Vamos usar esse domínio A gente criou ele Um mês depois Ele começou a receber 5 mil visitas por dia Depois foi pra 10 mil visitas 15 mil visitas por dia Começou E aí a gente começou a produção de dezenas de blogs De sites Pra gente produzir conteúdo Chegamos aí com dezenas e dezenas de sites Recebendo milhões de visitas Por mês, com eles juntos E por aí vai Então... Só que isso tudo só aconteceu porque eu estudei muito a fundo Eu entendi que quando eu tinha um blog E ninguém entrava, né? Não tinha um negócio, né? O meu blog só virava um negócio Se tinha pessoas entrando nele Só tinha tráfego nele Tinha audiência nele Então eu entendi muito isso Entendi que isso era tão importante E eu fui investir nisso Samuco então fala Olha, eu não sabia dessa história Que tudo tinha começado com um blog Que você fez com seu tio E aí começou a fazer pra outras pessoas E aí você falou que você começou a atender dezenas de pessoas e tudo E aí, como é que foi? Não... A gente virou sócio A gente virou sócio em tudo, Pathy A gente virou sócio nos blogs E os blogs não eram de outras pessoas Eram só meus blogs Eu acho que o ponto virado foi o seguinte O meu tio Ele falou assim Você me presta um serviço? Né? E eu me lembro assim Eu não quero prestar o serviço dele Eu quero virar sócio dele Porque eu acho que ele vai escrever bem E eu sei o que fazer o negócio aqui Então vamos... A gente foi junto, né? E aí todos os outros sites que a gente abriu foram nossos Mas o grande ponto, Pathy Que eu fiquei nesse primeiro ano Eu fiquei no primeiro ano sem ganhar nenhum dinheiro na internet Eu entendi que eu só ia ganhar dinheiro se eu trouxesse as pessoas pro meu site Se eu trouxesse as pessoas virassem audiência Eu tive um fato que teve uma pessoa que... Teve um blog meu que mais teve sucesso Ele teve 16 milhões de visitas Uau! 8 milhões foram visitantes retornantes Metade, né? Desse número todo Quem visitou Metade das pessoas que visitavam voltavam no meu site Ou seja Eu tava criando... Construindo uma audiência E quando isso aconteceu Eu entendi que Os meus sites que mais davam certo Porque quando eu cativava Trazia uma audiência Fazia a audiência voltar E permanecer por mais tempo no meu site Então Isso pra mim virou muito uma chave E aí tanto é que hoje, né? O meu negócio O segredo da audiência em si Existe há 7 anos Mas foi quando eu comecei a ensinar também As pessoas o que eu fazia E Eu falei de segredo da audiência E não segredo do tráfego Ou qualquer outra coisa Porque a audiência É a coisa que constrói o negócio, né? Se a gente falar tráfego por tráfego São as pessoas que entram no site E saem Mas a audiência É o que de fato constrói o negócio, né? É um ativo Um dos ativos mais preciosos Que você pode ter No seu negócio online Uma influencer Ou o que seja, né? Com certeza Com certeza Então Por isso foi isso? Então é um pouco disso, Pathy Só pra não alongar E Samuco vai contar uma coisa Três segredos Vai, ou três segredos Não precisa compartilhar muita coisa Mas três coisas importantes Pra quem quer aumentar Ou melhorar a audiência Ah, legal, Pathy Olha, a primeira coisa A gente fala muito assim Existem pessoas falando sobre persona Avatar E por aí vai, né? Outro dia eu até estava falando Com um grupo de mentorados meus Assim, que a gente estava Numa imersão, né? De minha E as pessoas perguntando muito sobre isso Porque na hora as pessoas Tentam entender o seu público Falando assim Ah, meu público é feminino De vinte anos a quarenta anos Ah, é de vinte e cinco a quarenta e cinco Ah, mora na cidade tal Faz tal coisa Mas tem uma coisa muito importante Que as pessoas não param pra entender, né? Eu era publicitário Trabalhava em agência Eu sou publicitário Mas eu trabalhava em agência Chegava um briefing pra mim assim, ó Público-alvo Mulher De tal idade Com isso não dava pra fazer uma campanha Até onde eu entendo Que eu falo diretamente com a pessoa Que eu faça a pessoa se conectar comigo Porque esses dados São dados primários Que não trazem de fato Uma conexão E hoje eu bato muito numa Quando você vai Primeira coisa Falar com a sua audiência E tudo mais Você tem que entender Quais são as dores dela Quais são os desejos da sua audiência Porque quando você falar Numa headline Numa copy Você atinge diretamente essa pessoa Porque uma das primeiras coisas, né? Pra falar com a sua audiência É a conexão Por exemplo Conexão o que? Fazer a pessoa se conectar comigo Ou a pessoa se identificar comigo Se eu tô numa rua Vamos falar que tem uma multidão na rua Assim, né? E eu falo Ei você, olha pra mim A pessoa pega Quantos vão poder olhar pra mim? Vou olhar pra mim Algumas, talvez Ou ninguém Agora Você tem uma pessoa de verde Eu queria falar assim Ei você de verde Olha pra mim A cheira dela me olhar é muito maior Porque você tem uma característica dela A primeira coisa É gerar conexão A sua audiência Ela se conecta com você Quando ela se identifica Então isso acontece com políticos Isso acontece com qualquer área Quando a gente se identifica Com o que a pessoa fala A gente fica Nossa, ela tá falando pra mim Nossa, parece que Nossa, ela resolve o meu problema E outra frase que eu gosto muito Que é assim, ó Quando você explica o problema Do seu público-alvo Melhor do que ele mesmo Consegue explicar Ele automaticamente percebe Que você tem a solução Do problema dele Então Tudo que a gente fala Tudo que é produto Tudo que é conteúdo É pra resolver o problema As pessoas procuram Um conteúdo Pra resolver o problema Tudo Todo produto É a solução de problema Aí tem gente que fala assim Mas como gerar valor Pra minha audiência? Você gera valor Quando você resolve um problema Você gera valor Quando você resolve uma dor Então Você precisa saber Quais são as dores Quais são os problemas Do seu público-alvo Pra assim Poder resolver E não necessariamente A idade Ou demografia Que vai te trazer Esses problemas Mas sim Pesquisas mais profundas Então assim Eu acho que as pessoas Tem que começar a perguntar O que o meu público-alvo Pesquisa na internet? Tem várias ferramentas Especialmente O que o meu público-alvo Ele deixa Ele não dorme à noite Pelo que? Pelo que ele acorda de manhã E pula de manhã Aí eu vou te falar Tem uma ferramenta que chama Audiência Insights do Facebook Que é muito legal Audiência Insights Insights É só digitar no Google É bem fácil A galera conseguir achar a entrada Lá você digita Interesses dos seus concorrentes Por exemplo Ou parceiros Eu entro lá Eu vou digitar o interesse Hotmart Vamos supor Minha audiência está relacionada Com Hotmart Eu digito lá Hotmart Tem o interesse Hotmart Ele vai me abrir Ele vai falar Quais livros A audiência A maior parte da audiência A Hotmart gosta Quais filmes Quais atores Atores Mas quais Fanpages De notícias Eles mais lerem E por aí vai Ele dá umas 40 50 informações ali Do seu público Calma Ali você já tem uma Abertura gigantesca Aí eu vou entrar Só para você entender Eu vou entrar num ponto Tá? Num ponto Tá? Vou pegar o livro Um dia eu fiz essa pesquisa E eu descobri Eu fiz uma pesquisa Postando inclusive No meu Instagram Qual que era o livro Que as pessoas que mais mudou A vida da minha audiência O livro que mais apareceu Foi o Milagre do amanhã Sabe? O Milagre do amanhã Sei, sei, sei Milagre do amanhã Aí, Paty Olha só, Paty Eu fui Né? E isso é que eu aprendi Com a Paulinha Abreu Você pega o livro Milagre do amanhã Então no meu caso O que mais apareceu ali Foi o Milagre do amanhã E se no seu interesse Da audiência em sites Foi o livro que apareceu Você vai lá na Amazon E você joga esse livro Vai aparecer esse livro Para você Como se fosse o livro da Paty Vai aparecer lá Na Amazon Aí o que você vai fazer? Lá embaixo Tem um negócio que chama Reviews Tem um negócio que chama Em português como que tá? Eu não sei como que tá Será que reviews não é? Recomendações? Não? Recomendações? Análise? Eu acho que é recomendações Porque tem uma parte Que é quando as pessoas comentam O que elas acharam do livro Não é isso? Não Exato Quando você recomenda Então as recomendações As recomendações Eu fui lá Você vai lá Eu fui lá no Milagre do amanhã Que é um livro Que tem muito a ver Com a minha audiência Aí quando eu vou lá E entro Nas reviews do livro Olha o que que acontece Olha que louco Tem milhares e milhares De comentários A respeito do livro É um livro muito grande Tem milhares de comentários E eu começo a ler A quem deu cinco estrelas O que que a pessoa fala Por que que foi um livro Que mudou a vida dela? O que que a pessoa tá falando? E eu começo a pegar Mudou minha vida Da água para o vinho Por causa disso Disso, disso Opa, peraí Olha os problemas Que estão sendo resolvidos Da minha audiência Aí eu vou Começo a ler E eu começo a entender O porquê que Olha que louco Eu posso ter entrado O mercado hoje do zero, Pathy O mercado que eu nunca atuei É isso aí Fazendo só esses passos Que eu tô falando aqui do começo Eu já tenho muita Muita, muita, muita Muita ferramenta do Socorro Que é ponto inicial para tudo E aí eu começo a ler os reviews Eu começo a ver O que as pessoas dizem Que é bom do livro Então se elas dizem O que é bom É porque é o que elas esperavam Ou o que elas esperam E aí depois eu vou Nas reviews Número um Estrelinha Uma estrelinha Que é review ruim O que as pessoas também falam Quando não é bom E aí você vê lá Livro muito marqueteiro Peraí Então marqueteiro É pejorativo Para essa pessoa Eu não sabia que era pejorativo Mas para essa pessoa É pejorativo Então Aí vamos lá E aí eu começo a ver Quais são os reviews também Que desagradaram as pessoas Dessa audiência Então a gente começa a tomar ali Muita base E uma coisa que é Criar a identificação É falar a língua Para o seu público É falar o mesmo idioma Então qualquer nicho Que eu entrar Eu preciso falar com o idioma Das pessoas Para me conectar Se não é você É a mesma coisa Que uma galera do futebol Lá falando Do churrasco Chega um cara todo engravatado Falando sério E durinho O cara não vai se conectar ali O cara está distante Daquela Está nesse momento Ele precisa agir Com a galera do churrasco Conversar na mesma linguagem A mesma coisa com o seu público Quando eu vejo Por exemplo Mudou a minha vida Eu lembro que eu peguei essa frase Mudou a minha vida Da água para o vinho Então por exemplo Se eu vou oferecer algo Super legal para a galera Poxa, por que não? Eu falei assim Olha, esse livro também Ou esse produto Tem a chance de mudar Sua vida Da água para o vinho Poxa, eu usei Numa palavra nenhuma Eu usei a palavra Exatamente do meu público-alvo Né? Então eu começo a criar E adaptar Entender a linguagem dele O idioma dele Para me conectar Diretamente com ele Para falar O que meu público-alvo fala Eu espero Então a gente começa a ter Uma abrangência aqui Agora muito maior Para conectar diretamente Com as pessoas Do que só falar Que a maioria Dos marqueteiros Do ensino Das pessoas Do marketing digital ensinam Que é Ah, público-alvo Da idade tal até tal E demografia e tal Mas a gente tem que Abrir isso aí Para se conectar Diretamente, sabe? Com a galera Muito legal Ó, você falou da Amazon aí, Samuca Meu livro Eu não te entreguei ainda, tá? Vou te entregar Pessoalmente Com o dedicatório e tudo Tá na Amazon Enquanto eu não ganho Eu vou comprar Ó, o seu eu vou Eu vou comprar aqui no Kindle agora Eba, eba Não, eu vou fazer o seguinte O teu eu quero entregar pessoalmente Mas se demorar muito Para voltar tudo ao normal Que eu espero que Não vá demorar Que a gente vai voltar Daqui a pouquinho Eu vou te mandar pelo correio Mas o teu tá com dedicatório e tudo Ó, Pati Eu vou mais do que comprar Sabe por quê? Porque você é uma das pessoas Mais geniais Que eu conheço Sobre network Sobre conexão E assim Você faz coisas incríveis Como assim Gente, como que a Pathy conseguiu isso? Não é possível Como que a Pathy Se conectou Pathy E aí Se você escrever um livro Sobre conexão E Não tem como não ler Tem que ler É obrigação moral Então assim Indicar a galera também Eu quero Eu vou comprar mesmo No Kindle já Tem meu livro também O teu é leitura obrigatória Eu li Gente, sério Quem não leu O livro do Samuca Compra assim Pra ontem Porque o livro dele é muito Você viu a aula Que ele deu pra gente Em 15 minutos Ele falou mil coisas Que eu aprendi aqui Que eu sempre aprendo com ele O teu livro também É muito bom Muito E me fala uma coisa Você Você estuda muito Samuca Você é um cara Que tá sempre atrás De conhecimento De Eu sempre vejo você Testando muita coisa Fazendo a coisa na prática Que a gente tem que testar Não tem jeito Tem muita coisa Que falam pra gente Que a gente lê Mas é o que você falou Você tem que ir testando Pra ver o que realmente dá retorno O que você tem testado Que você tem visto Que falam Isso é muito legal Isso é uma coisa Que eu recomendo Que na prática eu fiz Olha Vamos lá Se a gente for falar Eu vou falar uma coisa Que todos os testes Sempre comprovam Recomprovam E provam de novo Uma coisa que eu sempre falo Pra galera Existem alguns requezinhos Que a gente pode aplicar Pra ter mais resultado Em uma rede social E outra E existem alguns princípios Os princípios São coisas Que você Que não mudam Independente das redes sociais Se a gente hoje Tá numa rede social Por exemplo No Instagram Amanhã Vê uma nova rede social TikTok por exemplo Esses princípios Funcionam também lá E por aí vai E eu quero deixar Pra galera aqui É uma coisa que eu falo Também muito no meu livro São dois princípios Muito importantes Pra galera Que quer Bombar mais Numa rede social Quer bombar mais No algoritmo E por aí vai Porque hoje A questão de Você conseguir Se dar melhor Numa rede social É entender O algoritmo É entregar o que O algoritmo espera Pra ele te anquear melhor ainda E por aí vai Então A primeira coisa É interação Sempre Sempre Que uma postagem minha Tem maior número De interação Automaticamente Eu recebo mais Alcance Proporcional Mais interação Mais alcance Porque É um feedback Pra rede social também Que as pessoas estão curtindo Que as pessoas estão comentando E por aí vai Se as pessoas estão interagindo Com a sua postagem Significa que A sua postagem Tem um feedback Positivo Tem algum feedback E aí Acaba se entregando Muito mais Essa parte é muito importante Porque as pessoas Às vezes Acabam se esquecendo Que uma rede social Ela é feita Para que as pessoas comentem Para que as pessoas curtam E por aí vai Então Sempre que Eu tenho postagens de interações Que eu faço Por exemplo Que eu pego E faço uma postagem É Fazendo Mandando a galera Pedindo pra galera Deixar um comentário É Tomar uma ação E por aí vai Isso faz com que A minha entrega Seja sempre muito maior A minha entrega Seja sempre muito maior Então assim Outra coisa Segundo princípio Que isso vai sempre manter Em qualquer lugar Uma vez eu estava fazendo Um workshop no YouTube E um funcionário do YouTube Me falou assim Olha Gente Se você Pensa no YouTube Como uma rede de TV Né Se você está zapeando Os canais Chega uma hora Você viu um programa legal Você parou nesse programa Ficou assistindo Todo mundo começa a parar Esse programa assistir Vai aumentar a audiência Eles vão ganhar mais Obviamente Dinheiro flui para onde vai A atenção das pessoas As pessoas vão começar A assistir mais A audiência igual Vai ser maior Por aí vai O YouTube é a mesma coisa O YouTube Ele precisa Manter as pessoas Por mais tempo Na sua plataforma Precisa manter as pessoas Por mais tempo E quando a gente pensa nisso Por exemplo Até o valuation De uma rede social É maior Se ela tem um time share maior Né Se cresce o tempo Que a gente está gastando No YouTube Até o valuation Vai aumentar Outro valuation Do Facebook Vai aumentar Se a gente gastar mais tempo E por aí vai né Então esse ponto É muito importante Porque Quando eu vou começar um vídeo Meus vídeos que mais deram certo Por exemplo no YouTube São vídeos que eu prendo A pessoa o máximo possível A taxa de retenção Num vídeo no YouTube É um grande fator Que fala assim Para o algoritmo Pô a Pathy fez um vídeo Que seja 30 minutos Que seja Tem gente que fala assim Nossa aí não é vídeo longo Não existe vídeo longo Existe vídeo chato Se a Pathy fez um vídeo De 30 minutos E está retendo as pessoas É que as pessoas vão fazer O seguinte O YouTube vai falar Poxa eu vou entregar Mais vídeos da Pathy Eu vou entregar mais esse vídeo Porque as pessoas Vão ficar mais tempo Na minha plataforma Quanto mais tempo Você passa no YouTube Mais o YouTube Vai poder monetizar E por aí vai né Então em cima né Quanto mais tempo A pessoa fica na plataforma Mais a propaganda Pode aparecer E por aí vai Mais a gente monetiza também Então isso é muito importante Então Sempre que você faça isso Isso não só no YouTube Mas isso é no Instagram Isso é no No TikTok Tudo que mantém as pessoas Por mais tempo Retém as pessoas Por mais tempo ali Você consegue Aumentar aí O algoritmo Gosta mais de você E automaticamente Entrega mais O seu conteúdo Então isso é Sempre Todos os testes Mostram a mesma coisa Sempre que tem mais interação Tem mais alcance Sempre que tem mais retenção Tem mais alcance também Dá uma dica prática Para quem quer começar Um negócio digital hoje Para quem vai começar Um negócio hoje Eu falaria Sobre o público-alvo Primeira coisa né E a gente começou a falar Um pouquinho mais atrás Da dica da Amazon né Não sei quem Que pegou aí É Incrível essa dica Incrível É Mas aí então Vamos seguir mais um passo né Para Para dar mais uma outra dica também Uma coisa muito importante É São as suas fontes digitais Tráfego Eu vou contar um negócio Rapidinho Quando eu tinha 13 anos de idade Paty Foi a primeira vez Que eu ouvi falar sobre ganhar dinheiro Com a internet Eu estava indo na escola Um amigo chegou e falou assim Ó Estou ganhando dinheiro com o blog Aí eu falei assim Como assim está ganhando dinheiro com o blog né Eu falei assim É simples Eu faço um site As pessoas entram E Quando as pessoas entram No meu site Eu ganho dinheiro As marcas pagam Para aparecer ali E aí para mim Foi como se tivesse aberto um portal Paty eu falei assim Nossa Então é assim Então é assim que a TV ganha dinheiro Ou a rádio ganha dinheiro Porque se as pessoas estão prestando atenção As pessoas estão entrando ali Tem monetização né Cheguei em casa Mas me matriculou em uma escola De fazer site Aí minha mãe foi Me colocou em uma escola E eu fiz o meu primeiro site Fiz o meu primeiro site no ar Aí só que Quando eu coloquei meu site no ar Não tinha Você lembra que negócio que tinha assim ó X pessoas online Ficava assim ó X pessoas online No meu site O meu tava assim ó Uma pessoa online Aí eu entrava de novo Tava uma pessoa online Aí eu entrava de novo Tava uma pessoa online Até que um dia que eu descobri Que que era uma pessoa Era eu Sempre era eu né Que tava online Aí eu falei assim Ou que você começa com o primeiro passo Não tem jeito É Aí eu falei assim Eu pedi uma segunda lição Eu falei assim Nossa gente Eu preciso de Da onde as pessoas venham Da onde que as pessoas virão Para conhecer o meu site né E aí eu entendi que isso chamou Hoje a gente chama de fontes de tráfego né E aí o que que eu fiz Tinha uma brilha de ideia Fui e falei assim ó Vou no bate-papo-all Era a época do bate-papo-all né Chegava lá Entrava no bate-papo-all Já começava a mandar Mandar o meu site para todo mundo Aí o que acontecia Eu fui banido das salas de bate-papo né Eu não sei se era o algoritmo já Ou se tinha alguém lá monitorando Aí eu falei assim Bom vamos enganar Vamos mudar aqui Vamos fazer um SEO né Vou fazer uma otimização Com o bate-papo ó Entrava Quer tecer comigo Fazia amizade Escrevia bastante coisa Depois que tinha feito uma amizade Ah o que que você faz Faz um site Entra aí Aí eu mandava o meu link Olha legal Aí beleza Aí funcionou Só que eu ficava o dia inteiro fazendo isso O dia inteiro Depois do dia inteiro Atrás do dia inteiro fazendo isso Entrei no meu site Estava lá Sete pessoas online E o hall Era o meu recorde Meu ápice Só que ainda não dava para ganhar dinheiro com isso Eu aprendi uma terceira lição Que são fontes de tráfego escaláveis O que que é fonte de tráfego escalável É onde você traz e na escala O grande O grande negócio da internet É muito foda É as coisas em escala A gente faz coisas em escala Porque toda transição comercial Começa da ponta que quer comprar Ou a ponta que quer vender Ou a ponta que quer comprar Eu sempre dei esse exemplo Você vê uma foto lá na praia Várias pessoas do guarda-sol Tipo Copacabana Aí tinha um reporte Que tinha do lado assim Uma pessoa pensando Preciso vender um apartamento Do outro lado Uma pessoa pensando Preciso comprar um apartamento As duas estavam do lado Uma da outra Mas não estavam conectadas Né? Então assim Toda transição Às vezes tem tanta gente Que poderia chegar até você Como trazer as pessoas Pessoas do ponto Como trazer as pessoas certas, né? Tem tanta gente Que poderia ter chegado para você O que quer comprar seu produto Para você estar conectando Com essas pessoas E o mais legal da internet É que a gente consegue fazer Essa conexão entre as duas pontes E de maneira escalável Por isso que servem as empresas Como o Netflix Você falou Traz clientes de maneira escalável Então Primeiro ponto Começa A ir Nas fontes de tráfego Começa a ir Nas fontes de tráfego Que você pode fazer Se você tem delivery É claro Já tá aí óbvio, né? São os marketplaces iFood É rápido Sempre pensando Aonde são as pontas Que eu vou trazer mais pessoas Para o meu negócio Quais são as fontes de tráfego Que eu vou trazer mais pessoas Para o meu negócio E você precisa entender Essas fontes de tráfego E toda fonte de tráfego No geral Vão ser três Três formas A forma orgânica Que é a forma que você não paga nada Que é a forma que você Por exemplo Rankia no Google Cria conteúdo Começa a aparecer no Google No YouTube E as pessoas começam a chegar em você De maneira gratuita A forma paga Que é fazendo ads Fazendo Facebook ads Fazendo Google ads As pessoas digitam E você apareça lá E por aí vai E a forma de parcerias São parcerias Você fazer uma Você tem um restaurante Amigo seu Você fazer Conexão com eles Você é cabeleireira E tem outra pessoa que é manicure E você fazer parceria com ela Se você tem um produto digital Você tem um afiliado Que indica produtos para você Parcerias Então são três formas Que você tem De trazer pessoas Orgânica Paga e de parcerias Todas essas São fontes de tráfego Dentro dessas A gente vai destrinchar Várias fontes de tráfego Sempre ficar atento Porque o que O que vai fazer o seu negócio São as pessoas que você vai trazer Da fontes de tráfego Mas as pessoas também Que você vai manter Porque é muito mais barato Manter e fazer uma audiência Ficar com você Do que sempre trazer audiência nova Então é isso que eu falo Tráfego por tráfego Também não faz o negócio O que faz é a audiência Então esse ponto Se você entende Como falar com o seu público-alvo Tudo começa a falar E se você entende Quais são as fontes Que você vai trazer Você já começa A mudar o jogo E aí eu tenho uma Vou dar uma terceira dica Para a galera É que assim Uma coisa muito importante Eu falei sobre Conectar com as pessoas Paty, olha só Eu tinha um site uma vez Que é de modelo de currículo E eu fiz um teste No Google AdWords Até um teste Muito parecido Com o que o Tim Ferriss Ensina no livro dele Trabalha quatro horas por semana Que é você fazer Um teste de headlines Por exemplo A gente pode fazer Uma chamada aqui Para as pessoas Irem para o nosso site Dependendo da chamada Que a gente fizer Pode ser que duas pessoas Vão para o nosso site Dependendo da chamada Que a gente fizer Duzentas pessoas Podem ir para o nosso site Isso tudo vai depender De quão persuasiva A gente vai conseguir ser Na nossa chamada Na nossa headline E o que que é O que mais ajuda A ser persuasivo Numa headline O que mais ajuda É o benefício Que você oferece É o fim Que a pessoa quer É o fim O fim de tudo isso É o que Então um dia Eu fiz um teste No meu site Eu tinha um site De modelo de currículo Eu queria testar Qual que era a headline Que apareceria no Google Porque eu estava Postinado a primeira página Para isso Qual que era a headline Que mais ia chamar A atenção O título Que ia chamar mais A atenção Da minha audiência Eu fiz um teste No Google AdWords Eu paguei Para fazer um teste Com várias headlines Tesei quase 15 headlines Diferentes Títulos diferentes Modelos de currículo grátis Modelos de currículo Para baixar E por aí vai Pachuta Qual que foi O que teve O que teve o maior Disparadamente Não sei É muito aberto Essa pergunta Mas eu adivinha Eu testei Modelos de currículo grátis Modelos de currículo em PDF Modelos de currículo para baixar O que mais teve Disparado Cliques Disparado Foi Como conseguir um emprego Modelos de currículo Olha isso Olha isso Porque todo mundo queria O fim Era como conseguir um emprego Mais do que mandar Teu currículo Você quer conquistar um emprego Lógico Você quer ter um trabalho É óbvio Mas não é Na hora que você está criando É o que você falou A gente às vezes fica tão fixo Que você fala Eu estou fazendo coisa de currículo Eu vou botar a palavra currículo Na verdade Não é isso que as pessoas Estão buscando Não é o currículo É conquistar um trabalho Que legal São local Esse exemplo É verdade É verdade É apenas o meio Então Quando a gente vai falar Da audiência Não importa o quanto Que você segmentar Numa fonte de tráfego O melhor possível A sua audiência Se você não tiver a cópia A headline Que fala com ela Não vai adiantar nada Então a cópia Que a gente fala É escrita persuasiva A cópia Ela é O mais importante Que vai fazer a pessoa Parar o olho Goste a chamar a atenção A atenção É bom chamar a atenção O dinheiro flui Para onde vai a atenção Das pessoas É onde você vai chamar A atenção das pessoas É na cópia E a cópia Ela precisa estar Diretamente com o que a pessoa quer Diretamente para resolver o benefício Às vezes A gente vê aí Cardápios Por exemplo É muito louco A gente vê um cardápio Falando assim Ah tem queijo Aí tem outro cardápio Escrito assim Queijo supulento Feito A manteiga Não sei o que É outra coisa Tudo isso Tudo que você for fazer Você tem que falar O que a pessoa quer O que é sozinho O máximo possível Porque não importa A segmentação A fonte de tráfego Que você fizer Se você também Não chamar muito mais atenção Do que as outras pessoas Isso cria Um grandíssimo diferenciamento De posição Diferenciação Com seus concorrentes Então isso é muito importante Para a galera aí Incrível Já deu uma aula Eu tô falando muito Já deu uma aula Eu tô falando muito